Olá gente, professor Marcos Domingos, professor de arte. A gente vai começar nossas atividades curriculares complementares. Segue a nossa plataforma, a plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube. Segue a nossa rede social, o Instagram, porque vai ter muita informação sobre isso. O governo do Estado está trazendo para vocês atividades e tem muita coisa boa. O que a gente vai falar hoje, professor? Sobre arte egípcia. A gente vai fazer um apanhado de arte egípcia para facilitar a vida de vocês, principalmente para a gente não só estudar, mas para poder entender essa civilização que é tão mágica. Professor, é tão mágica assim? Não, não é bem assim. Essa semana, eu estava conversando com uma turma de alunos dos primeiros anos, eu disse assim, imagine como é que alguém pega uma pedra que tem dois metros de base, dois de largura, dois de altura, ou então até menos do que isso, e coloca uma em cima da outra e faz aquilo ali. Aí as teorias. Teve um aluno meu que alguns anos atrás disse assim, professor, construíram as pirâmides de baixo para cima. Eu disse, como assim, gente? Aí vem, é óbvio, uma série de teorias interessantes dos alienígenas, entre outras coisas. Eu sempre gosto de colocar essas situações, por quê? A gente está falando de uma civilização de mais de dois mil anos atrás, que tinha uma ordem social, política muito bem organizada, e que utilizava a arte para favorecer o imperador. Para a gente poder falar de arte no Egito Antigo, é necessário que a gente entenda como é que funcionava a civilização de mais de três mil anos atrás, antes de Jesus Cristo nascer no nosso calendário cristão, para a gente poder entender. Nobres, uma classe intermediária, escravos. Se você nascesse numa dessas classes, você não podia ascender nem mudar de situação. Você nascia nobre, morria nobre. Você nascia da classe intermediária, como agricultor, militar, guerreiro, comerciante. E quando você nascesse escravo, lamentavelmente, você ia morrer como escravo, ainda podia se tornar um deles. E aí cada classe dessa falava uma linguagem específica. Professor, eu já vi isso aqui. Quem de vocês já assistiu filmes da Sessão da Tarde ou de outras situações onde os assuntos são múmias, a mumificação não é uma maldição. Ao contrário, a mumificação é um privilégio de uma classe específica, a nobreza. Os nobres, o faraó, o sumo sacerdote, as rainhas, os príncipes, e todas as pessoas ligadas à nobreza tinham direito à reencarnação. O faraó, por sua vez, ele era considerado a única encarnação de um homem deus vivo. Por quê? Porque os outros deuses encarnavam em formas de animais. Daí você tem figuras tão expressivas de animais nos deuses, nas divindades, mas também nas representações de obras artísticas dos faraóis, dos egípcios, no caso. Agora eu entendi. Bom, eu acho que você já deve ter visto esta figura lateral, bem aqui com o roxo de cabeça de cachorro. Pois é, essa é a representação de Anubis. Anubis é uma divindade grega, que eu não sou especialista nisso, mas é interessante saber. Ele tem a função de levar o corpo do faraó para a vida, além e depois voltar. Voltar como assim? Bom, para a gente entender por que era feito isso, é necessário entender também a religião dos egípcios. Politeístas acreditavam em vários deuses e eles acreditavam em reencarnação. Reencarnação, na nossa religião, a gente não tem uma figura religiosa da nossa estrutura que reencarnou. Vou deixar vocês para pensarem sobre isso. Bom, Anubis, ele tem o rosto na forma de animal e o corpo humano. Pois é, é dessa maneira que os deuses egípcios são representados. Quando eu digo representados, são desenhados e pintados. As esfinges, na verdade, são estátuas que representam o inverso dessa estrutura. E as pirâmides, que são uma das inúmeras construções egípcias que representam a arquitetura, têm uma função específica. Ah, agora eu entendi. Então, nesse caso, a arte é submetida à religião. Hum, agora tudo faz sentido. Eles acreditavam em deuses e esses deuses podiam interferir diretamente na vida do homem. Achavam que essa vida era a mais importante, mas também o mais importante era você ter uma boa vida, ser bom na vida, para que quando você fosse, pudesse também voltar. Reencarnação. E um dos deuses responsáveis por isso é Anubis. Pode ver que tem um outro deusa que tem cabeça de babuíno e um terceiro que tem corpo de crocodilo. Pois é, esses deuses, metade homem, metade animal, geralmente cabeças, eu vou falar vagarosamente para facilitar a minha intérprete maravilhosa. Antroposomórficos. Antroposomórficos. O que é isso? Antropo, homem, zoo, animal, mórfico, forma. Os deuses tinham corpo de homem, mas parte de animais. Aí você pode dizer, professor, que estranho. É, é tão estranho que a nossa religião cristã importa duas figuras antroposomórficas também na nossa estrutura religiosa. O diabo, que é metade homem, metade animal. E as figuras dos anjos, que são metade homem, metade animal. Mas eu vou jogar para vocês e deixar aí a dúvida para todo mundo. Bom, quando a gente fala sobre a pintura, ela é feita de uma maneira específica. Existem cores específicas, existem padrões específicos, existem regras específicas. Como assim regras? Já prestaram atenção que a pintura egípcia, parece que assim, tem uma maneira pontual de fazer? Pois é, essa maneira pontual, específica de fazer, são regras estabelecidas pela religião, a religião novamente aí, que também dividia as classes sociais, quase castas sociais, e que dizia, isto pode, isto não pode. Professor, acho tão estranho como essas imagens são feitas, essas figuras são feitas? Pois é, será que no Egito Antigo não existiam artistas que pudessem representar de maneira figurativa e realista? Ou seja, olhou o meu rosto, olhou o de vocês e pintou. Claro que existiam, só que a religião não permitia que isso acontecesse. Por quê? Tem uma série de explicações. A gente vai tentar levar o máximo possível, mas a sugestão para vocês é, tentem pesquisar o máximo possível, porque o assunto é muito gostoso de estudar. A arte, nesse caso, ela é um mecanismo da religião, um mecanismo do farol, que é considerado uma divindade viva, um Deus vivo. A história do farol e da civilização, que é feita para ser robusta, perene e durar eternamente. Por isso que a gente tem hoje ainda pirâmides existentes. Por quê? Porque o objetivo é que durasse a eternidade. E, pelo menos, a coisa está indo bem, porque, mesmo que elas não estejam nas melhores condições atualmente, elas estão indo de pé. A crença na vida após a morte. Lembra que eu falei para vocês? Então, isso interfere na arte. Na verdade, a arte é que conta essa situação. O fato de ele terem pintado tanto, desenhado tanto no Egito, documentado tanto, é que se sabe tanto sobre esta civilização. Tudo isso representava uma concepção do além-vida. A temática mortuária é muito importante. Eu coloquei bem aqui uma pintura real de 4.400 anos atrás, da tumba da sacerdotisa Repet. Isso é complicado, né? Você leia para facilitar o trabalho da minha intérpreta. Que representa a sociedade da época. Bom, a gente tem divisões específicas também dentro das classes sociais. E aí, eu vou explicar para vocês na hora que a gente começar a falar sobre como esta arte, pintura, escultura, arquitetura, entre outras manifestações, elas eram determinadas pela religião para quem, o que e como podia ser feito. Ah, agora eu entendi. Então, ninguém podia pintar aleatoriamente? Podia. Mas, para ser utilizado e para ser espalhado, tinha que seguir as regras que a religião estabelecia, que a gente vai já conhecer. Vamos lá. O farol representava os homens junto aos deuses. Ele era ligação, já que ele era um deus vivo. Isso interfere no trabalho? Interfere. Quando a gente olha uma imagem dessa aqui, na verdade, eu estou explicando o que acontecia naquela época. O que seria isso? É um mapa, onde navegação, um mapa físico para mostrar quais são as atividades, quem vai fazer o que e assim por diante. Mas isso também tinha regras. Existiam artistas e existiam pessoas que escreviam nas três linguagens, os hieróglifos, a hierática e a demótica, e iam documentando tudo o que acontecia. Essas pessoas eram os olhos e os ouvidos do faraó, para que a gente pudesse entender como é que eram estabelecidas as regras e o que podia e o que não podia ser feito. Regras estabelecidas pela religião. Como é que funcionava isso? Bom, uma delas chama-se Lei da Frontalidade. A cabeça é desenhada de lado, enquanto o tronco é desenhado de frente. Os pés são desenhados de lado, enquanto os olhos são desenhados de frente. Que coisa estranha. Pois é. Professor, mas por que eles faziam isso? Eu vou mostrar novamente. Observem que tem anubis aqui e oros, que tem a cabeça de águia. No meio tem um faraó. Professor, como é que o senhor sabe que é um faraó? Porque a coroa, só ele que utilizava. E aí, nesse caso, as regras estabelecidas vão sendo mostradas a partir da seguinte situação. Figuras maiores eram mais importantes. Figuras menores eram menos importantes. Homens eram desenhados mais escuros que as mulheres. As mulheres eram pintadas mais claras que os homens. Então, você segue algumas estratégias que são estabelecidas numa leitura visual pontual. Depois que você começa a entender, aí fica fácil saber por que é que aqui tem uma figura desse tamanho e aqui tem uma figura menor. Significa dizer que este aqui é de uma classe social maior e este é de uma classe social menor. Professor, mas não poderia ser uma criança? Pode. Mas aí você tem uma outra leitura se esta criança for de uma classe social maior. Essa criança, mesmo pequeno, ele vai ser maior do que as pessoas que são de uma classe social inferior. Ricos, classe intermediária, escravos. Homens, mulheres, deuses. Então, há uma hierarquia. E os tamanhos indicam exatamente quem é e o que é cada figura dessas para você aprender a fazer essa leitura visual. As cores mais utilizadas. O azul é uma das mais importantes. Até porque tem uma pedra chamada lápis lazuli, que era muito utilizada para poder fazer esse pigmento, além do que era bem complicado na época. O verde, ele também tem uma outra significação. O amarelo tem uma significação que tem a ver com essa referência do que cada deus egípcio, politeísmo, novamente a religião, pesando sobre a arte, podia o que não podia fazer. Afresco. Atenção, essa palavra que a gente vai ouvir várias vezes nos próximos séculos. Quando eu digo séculos, na história da arte você vai passando séculos. O afresco é usado inicialmente pelo Egito e vai sendo utilizado depois na Idade Média, no Renascimento, inclusive por artistas como Michelangelo Bonarotti. O que é um afresco? Aqui no interior do Estado do Maranhão e no Estado do Maranhão era comum chamar de caiar uma parede. Menino, o que é caiar uma parede? Fazia o reboco da parede todinha, pegava a caio, pintava a parede e o caio reagia com o barro. Secava durante... o caio era absorvido pela parede enquanto estivesse úmida e secava numa reação termoquímica. Isso é o afresco. É uma pintura em uma superfície ainda úmida, ou de barro ou de gesso, pintado numa superfície fresca, afresco. Os egípcios desenvolvem essa técnica que vai ser utilizada muitas vezes nos séculos seguintes. O afresco da tumba de Nebamum, mostrando uma estrutura de uma divindade com vários animais e cada um deles tem uma situação específica. Tudo o que acontecia no Egito era documentado. Deuses antroposomórficos, como eu falei, certo? E várias representações desses deuses. Cabeça de animal, corpo humano. Cabeça de animal, corpo humano. E a mesma coisa. Anubis, Ra e Horus. E cada um que tinha algo a mais na representação, significa dizer que era mais importante. Aqui fica fácil entender qual deles é o mais forte, o mais importante de todos eles. Deixar claro novamente, o faraó era considerado a reencarnação de Osíris. E ele era o único deus que encarnava numa figura humana. Os outros deuses encarnavam em animais. Se algum de vocês já assistiu o filme sobre múmias, eles têm um filme que eles têm maior de medo de gato. Pessoal, mas não faz sentido morrer de medo. Pois é, o gato era considerado uma figura sagrada, por isso eles não consideravam o gato como um animal simples. Mas sim uma encarnação na forma de um animal, de uma divindade. Certo? As regras que eu falei para vocês, lei da frontalidade, cabeça e os pés de lado, o tronco e os olhos de frente. Como assim? É como se eu estivesse de lado, pegasse meu olho aqui e trouxesse para cá. Então eu vou desenhar tudo num plano só. Os braços seguem representações para entender as conexões, entendeu? Tudo que você faz com as conexões dos braços. E aí, isso é a primeira regra. A segunda, seguir uma hierarquia social. Ricos, intermediários e pobres. Terceira, cor da pele e gênero. Homens são pintados mais escuros, geralmente em castanho, marrom e preto. E as mulheres em cores mais claras. Já a relação de altura, as mulheres seriam menores e os homens maiores. Então, a partir disso, fica fácil você entender como é que a pintura egípcia vai documentando a arte e vai documentando a própria história do Egito Antigo. Então, o que se sabe hoje é muito em função de você entender essa leitura visual. As esculturas dos faraós, das rainhas, elas também seguem padrões específicos. E aí, da mesma maneira como você tem divisões de classes sociais, você também tem regras. Por exemplo, as esculturas tinham que estar com os braços colados ao corpo e as pernas coladas para que elas pudessem durar a eternidade, já que os materiais utilizados eram feitos para que essas peças pudessem passar séculos, como a gente hoje ainda tem. Se fosse uma escultura de alguém muito rico, de alguém nobre, de um faraó, as esculturas eram de materiais mais resistentes. Professor, quais? Ouro, pedras mais resistentes, entre outras. Se fossem esculturas de pessoas menos importantes socialmente, aí você mudava o material. O barro, argila, o barro colocado no forno, ou às vezes madeira pintada, que a gente chama de madeira policromada. No caso das esculturas, há um exagero de proporções. Por exemplo, quem já assistiu filmes sobre Egito, múmias e tal, deve ver que parece assim que eles têm uma necessidade de colocar coisas imensas. Mas não é por causa só do filme, é por causa da forma como os egípcios, principalmente em particular os faraós, viam essa situação. Então, o cara tinha um... não é pessoal, deixar claro isso. O cara tinha 1,60 de altura, a escultura dele tinha quanto? 2,20 metros, 2,80, 4 metros, 20 metros. Então, para mostrar o quê? Para mostrar a importância e o poder desse faraó. Quanto maior a escultura, parece uma brincadeira que a gente usa com alguns garotos que gostam de carros muito grandes, para mostrar essa imponência. É uma relação meio estranha, mas é como algumas pessoas veem. E as esculturas não eram diferentes. O rosto dessa escultura correspondia exatamente ao que a pessoa era em vida. Já o corpo era uma previsão, uma tentativa de mostrar o quanto ele era poderoso como faraó. E, por causa disso, exagero. Os processos de criação artística envolvem profissionais e artistas que não tinham permissão de maneira alguma de criar. O artista criava, mas ele podia ser castigado, inclusive ser afastado, em alguns casos até morto por causa disso. Morto? Com certeza. Bom, eu coloquei algumas esculturas aqui para vocês entenderem como é que funcionava. Esses aqui são os quiabites. O que é que é os quiabites? Seriam estátuas menores que serviriam como ferviçais no além-vida. O faró X morreu. Ele manda uma estátua dessa no lugar dele para fazer as tarefas mais consideradas, menos nobres no caso. Olha que loucura. Tem uma coisa interessante sobre o Egito é que eles não pintavam também o rosto da pessoa exatamente como era para que a alma não ficasse presa. Eu não vou rir disso. Isso é sério. Eles não pintavam o rosto exatamente como era para que a alma, quando voltasse da purificação, não ficasse presa numa imagem. Quando você pensa que algumas pessoas, algumas civilizações têm esse conceito de que os olhos são as janelas da alma. E é interessante perceber como é que funcionava isso. Aqui embaixo são os vasos funerários em pedras. Eles são como se fossem caixinhas e cada local desses eram colocados, às vezes, os órgãos internos do faraó. Como assim órgãos internos? Bom, eu espero que todo mundo tenha almoçado ao ver esse vídeo. Ou então não tenha almoçado ainda, não sei se é melhor ou não. Mas o processo de mumificação era um corte na base do abdômen. Os órgãos internos eram retirados. O bruto, falando de maneira geral. O coração e o cérebro, que era retirado de uma maneira bem esdrúxula, bem estranha, eles eram pesados numa balança por aquele deus Anubis. Só que como é que tudo acontecia, o sacerdote se caracterizava como Anubis para poder fazer esse processo funerário, que era muito importante. E o corpo era salgado, a carne tinha que ser preservada, além de uma série de coisas que não se sabe até hoje. E aí, este corpo, depois de três, quatro meses de preparação, ia ser guardado num local que podia ser uma pirâmide. Ah, chegamos já nisso aí, já, já. Bom, a gente falou sobre as estátuas, as esculturas, os baixos relevos e altos relevos, que seriam desenhos, ou um pouco mais elevados, ou estátuas grudadas de superfície. Baixos relevos e altos relevos. Que contavam a história do faraó, da civilização, de quem aquele faraó era realmente para puxar toda a dignidade do faraó e contar tudo o que ele fez e, às vezes, o que ele não fez em vida. Aqui está a rainha ao lado do faraó. E como é que eu sei que ela é rainha? E ela é importante, porque ela está na mesma altura do faraó. Aqui tem um serviçal e ele fazendo uma série de cerimônias neste baixo relevo aqui. Bom, novamente o que eu falei para vocês, os materiais indicavam essas classes sociais, mas o que a gente tem que levar em consideração é que a frontalidade e a abissimetria é aquilo que eu falei. Enquanto na pintura é lateral, na escultura é de frente, com os braços colados e o rosto de frente. A parte menos importante era a parte posterior. E os materiais, certo? Bom, aqui tem algumas representações de esculturas para a gente ter uma noção. Kéfrin, o faraó Menkauri e a rainha em pedra. E se ela está aqui, porque ela é importante, porque senão ele estaria sozinho. Duas divindades, uma divindade com a rainha, Ator e Bate. E os escribas, que eram figuras de extrema importância no Egito Antigo. Para a gente até começar a finalizar, mostrar-se o Tutankamon, o sarcófago dele. Eram três sarcófagos, um caixão, dentro de outro caixão, dentro de outro caixão. E o último era de ouro maciço, com uma máscara de ouro. O bichinho tinha 1,90 e lá vai porrada de altura. Imagina isto aqui, para vocês terem uma noção. E a gente chega nisto aqui, a arquitetura. O que era uma... Cadê? Pirâmide. Para que servia uma pirâmide? Gente, essa coisa imensa, de mais ou menos, quase 150 de metros de altura de Kelps, que é a mais alta, servia para colocar o corpo de uma pessoa apenas. Isso é um túmulo. Oi, como assim? Não dá para ser uma coisa menor? Eu estou falando do faraó, que era considerado um deus vivo. Então, ou as pirâmides, ou as mastabas, ou os ipogeus, eles nada mais danam menos são do que locais funerários para botar o corpo de um faraó apenas. Às vezes, e a esposa do faraó, uma outra pessoa, família, tudo mais. Isto aqui, no bruto, é literalmente utilizado para colocar o corpo de um faraó apenas. Professor, e junto da pirâmide o quê? Ia todo enxovar o funerário dele, tudo o que ele tinha em vida, tudo o que ele possuía de mais importante, entre outras coisas. E aí, eu vou deixar vocês pesquisando mais sobre isso. Acessem o plano de estudo para maiores informações. Corram nas nossas plataformas. Lá no YouTube tem esse material e muito mais. E sigam a gente no Instagram. Professor Marco Dominiço. Eu vou deixar vocês com as pirâmides de Kelps, Kefri e Miquelinos. A mais alta, a Miquelinos é a menor. Um abraço, gente. Fui. Tchau. E aí